Boa noite, está começado o jornal, vários grupos de carnaval do distrito de Alba Grande coloriram as principais artérias da cidade de São Tomé. Foi um desfile de carnaval 2018, sob o lema Mais Cultura, Mais Juventude e Mais Cidadania. E neste ano o Carnaval Santola 2018, iniciou no domingo com a abertura na Praça de Veneça, com a apresentação do Carnaval Santola, que também foi classificado, os grupos que estavam a participar no concurso Intervairos. E hoje, terça-feira, a partir das 14h, nós fizemos um desfile pela terra da capital, no sentido de nós mostrarmos a nossa participação, mostrarmos a forma como nós vivemos o nosso Carnaval, cada um da sua forma, cada um a representar o seu estilo, no sentido de envolver toda a juventude e a população geral. E logo mais teremos a final do concurso Carnaval Santola 2018 no inter-bairro do distrito de Alba Grande. É uma festa, é se vestir, é maquiar, é festejar, é brincar, é se fantasiar e coisas, sabe? E estás fantasiada de quem agora? Médica. Estás fantasiada de quem? Uma linda senhora, como podem ver. Para ti, o que é Carnaval? O que significa Carnaval? Bom, Carnaval é voltar aos meus tempos antigos, a fase da criança, tipo, eu já sou adulto, mas tem que viver um pouco da cancice que tem dentro de me tirar a boca pra fora. O que é carnaval que agora é? Hoje, hoje sou uma linda senhora. É um ato que todos cometem todos os anos, né? Que nós, santo mestre, a nível mundial, comemoramos todos os anos. Viver este fantasiada de quem? Nesse caso, de nada, só pentei de gato. A minha fantasia está conhecida por uma máscara, duas cabeças de fruta-pão, cuja é a fruta do nosso país, e tendo em conta que é o dedo do Carnaval e está em mesmo-se bem. O que significa o Carnaval? Olha, Carnaval para mim é um dia de alegria, um dia especial, é um dia de divertição e por aí. Ai, Carnaval para mim é uma coisa de alegre, é uma coisa que junta todas as pessoas, divertirem, fantasiar e tudo mais. E hoje vi as fantasiadas de quem? Ai, sim, por isso, a mim tem cara mesmo também. Carnaval é um dia que as pessoas saem em rua de fantasia, ou seja, mascarado, pintar, coisa que é, ou seja, como eu estou fantasiado. Estás fantasiado de quem hoje? De uma menina, mini-menina, que tem todo de calção, que é cortado, coisa que é. Carnaval? Carnaval? Já na cidade da Trindade, segundo o maior distrito do país, o desfile de carnaval foi vivido com muita animação. Apesar da chuva que se fez sentir, muitos mesoceanos saíram de casa e deram corpo ao desfile de carnaval que teve apoio da Câmara Distrital. Cinco grupos de dança e várias dezenas de jovens mascarados ou com algum tipo de fantasia estiveram destacados na cidade de Mesoche, onde animaram o desfile de carnaval no distrito de Mesoche. Máscara de vários tipos, desde as mais modestas e alimentares até as mais elaboradas e assustadoras. Com os rostos encobertos e trajos atípicos e próprios para um dia de muita alegria e diversão, os rapazes e raparigas do distrito de Mesoche percorreram as principais artérias da cidade e arredores num desfile que parou várias ruas da capital. O desfile foi animado pelos conjuntos musicais. Muita cor, vida, muita festa. E as máscaras, como é que está a ver? Também muitas bonitas, muitas também feias, até que para mim é de medo. Neste ambiente de festa e de máscara, por que a senhora não se mascarou? Ai, não gosto muito de máscara, só gosto muito de apreciar as pessoas. Estou a gostar, está tudo muito... muito bom, muito bom, é tão divertido. Este ano está a superar a expectativa? Claro, claro, até porque os dois grupos a juntaram e está mais... mais... que... Sim, está mais animado. Na cidade da Trindade, o ambiente estava para fantasia e máscara. Os que não se fantasiaram, de alguma forma, não se enquadravam na brincadeira. A presidente da Câmara Distrital de Mesochi terá compreendido muito bem a situação e destacou-se no evento fantasiada de uma rainha. Eu não posso ficar de fora. Também aproveitei o momento para me fantasiar um bocadinho e me juntar aos outros que, dentro dessa animação, dessa folia, dessa felicidade, podermos também conversar, interagir e saborearmos esse momento de fantasia e mostrarmos o outro lado nosso. A grande festa de carnaval aqui no distrito de Mesochi, concretamente na cidade da Trindade, também envolveu muita gente e foi um ambiente com muita cor e vida. Apesar de ter chovido aqui, confiosamente, durante alguns instantes, muitos mesocianos saíram de casa e deram corpo a este ambiente de cor, música e muita fantasia. Com imagens de Nortomanagem, Genesval do Nascimento, para a TVS. Lá para a final do Telejornal, iremos passar algumas imagens que marcaram o carnaval desta terça-feira. A Direção-Geral do Ambiente, no âmbito do Projeto de Gravitação de Infraestruturas de Apoio à Segurança Alimentar de Priaça 2, realizou esta terça-feira a campanha de sensibilização e plantio de árvores nas comunidades de Saudade e Quinta das Flores. Foram, no total, 200 plantas levadas para as comunidades de Saudade e Quinta das Flores. Devido à reabilitação das pistas rurais, que ligam as comunidades de Saudade e Quinta das Flores, foram abatidas diversas árvores. Por esta razão, a Direção-Geral do Ambiente, no âmbito do Projeto de Priaça 2, realizou nessas comunidades a atividade de reflorestação, com o objetivo de compensar as árvores abatidas. O objetivo aqui é fazer a sensibilização à comunidade, para que tenha essa atividade de plantio, porque foram abatidas, então tem que recuperar. Essa é a medida de mitigação, que é fazer o plantio para ter um equilíbrio ecológico. Então, nós estamos aqui na Direção do Ambiente, juntamente com a comunidade e o Priaça, para fazer essa sensibilização na parte de questões ambientais e plantio de árvores. O projeto do Priaça é quem financia essas ações, e a Direção-Geral do Ambiente tem uma conversão com o Priaça, que é um parceiro de fazer o segmento ambiental de todas as atividades inseridas no âmbito do projeto. Portanto, esta é uma atividade que está inserida na atividade do Priaça, porque, independentemente de se construir, nós devemos fazer um segmento ambiental. E cabe a atenção em geral do ambiente, fazer o segmento de todas as atividades que possam gerar algum impacto ao ambiente. Pequenos agricultores e horticultores destas comunidades também participaram no plantio das árvores. Foram distribuídas 100 plantas para cada comunidade e um kit de materiais para continuar com o plantio. Todo mundo sabe que sem estrada não há desenvolvimento. É muito importante essa estrada, porque vai ter mais facilidade para nós coarmos nossos produtos. A árvore, todo mundo sabe que há algumas espécies de árvores que estão já em decadência. E para nós, repúmula é muito bom, muito importante, porque há crianças que, posteriormente, não vão conhecer vários tipos de plantas. E, por essa razão, como nós já fazemos isso, é muito bom para, posteriormente, os nossos filhos mais tarde, para virem conhecer e beneficiar dessa ação que nós estamos a fazer. Nós sabemos como foi reabilitada a estrada, está na reabilitação, e foram cortadas algumas árvores à beira. Então, nós temos como lema, com o próprio governo que está engajado, se corta tem que se plantar. Então, nós ficamos contentes, satisfeitos, porque, quando nós plantamos uma árvore, sabemos que não é para hoje, mas para futuramente, e nós também temos vivido muito a mudança climática, sobre o clima, e nós que estamos plantando a madeira, a árvore, e isso traz benefício não só para nós, também para a população em geral. Plantar árvore é uma coisa bem boa, porque se não temos árvore, é difícil de chover, as suas plantas ficam um pouco difíceis. Mas, nós também estamos satisfeitos, que nós vamos ter uma boa, nova estrada, e cortamos árvores por causa da estrada, mas vamos plantar outra. É muito bom assim. A Direção-Geral do Ambiente pretende, com a estação, incentivar a reflorestação, lembrando a todos, que quando se derruba uma árvore, deve-se plantar outras no seu lugar, para evitar o desequilíbrio ecológico. As principais bases do ensinamento do francês como língua estrangeira foi tema de uma conferência realizada esta terça-feira na Aliança Francesa. O evento reuniu os professores de francês de São Tomé. Nesta conferência participam os docentes nacionais que lecionam a língua francesa. Com esta ação, a organização pretende partilhar os conhecimentos, promover a capacitação contínua e intercâmbio entre os docentes. O objetivo é reunir os professores de francês para falar juntos, partilhar a experiência relativamente ao ensino da língua francesa. Distribuída em três turmas, os participantes deverão inteirar-se sobre as principais bases de ensinamento do francês como língua estrangeira. Sobre a elaboração de fichas pedagógicas, sobre também como motivar os alunos e animar uma aula. Conceitos pedagógicos que, na ótica dos docentes nacionais, é um bom contributo para a melhoria das suas atividades. Muito importante essa formação, porque também tem um pouco essa interação entre os professores de vários e vários níveis. Nós sabemos que aqui nós temos professores de ensino secundário e também pessoas de ensino básico. Eu estou aqui como professora e também como representante da direção de ensino secundário, porque sou professora em francês. E essa formação, segundo também as pessoas, acho que é muito importante, porque a formação contínua ajuda muito o professor, ajuda muito o professor. E nós estamos pensando em fazer isso constantemente, de forma que a cada ano nós recebemos mais novos professores e é sempre bom atualizar, não é? Atualizar não só os conteúdos, mas também a forma de trabalhar. No final deste evento, vamos oficialmente abrir um concurso, que é um concurso de realização de fichas pedagógicas. Todos os professores podem participar, elaborar uma ficha pedagógica, enviar aqui na Aliança Francesa e no mês de março haverá os resultados com prêmios para as melhores fichas pedagógicas. A realização desta conferência é uma parceria entre a Aliança Francesa e o Ministério da Educação de São Tomé e Príncipe. O Fórum... A oferta do Fórum da Diáspora em Portugal é constituída por três computadores, sendo dois desktop e um portátil. Em fevereiro de 2017, passámos por vários serviços do Ministério, dentre eles a Direção-Geral de Serviços de Prisionais e Administração Social. E em diálogo ameno e fraternal com o Diretor Gilberto, ficámos a saber que não tinham meios informáticos e que fazia falta a disponibilização de algum meio informático para apoiar na ação que já desenvolvem noutras vertentes da Administração Social. Concretamente, gostariam de poder dar aulas de informática aos senhores reclusos, assim como disponibilizar os meios informáticos para que os reclusos, nos momentos que fossem adequados, pudessem ter contato com aquilo que passa lá fora em termos de informação, comunicação, notícias e tudo o demais que é disponibilizado através dos meios informáticos. Dessa conversa surgiu a iniciativa que culminou com a entrega destes equipamentos que os representantes do Fórum da Diáspora prometem ser apenas o primeiro gesto. Nós estamos a materializar essa entrega que nos transmite uma satisfação enorme e, em particular, um sentido de contributo para, provavelmente, a parte da nossa sociedade que talvez seja a mais crescida porque é aquela que ninguém vê porque está, para além de ser a privada de liberdade, está coartada de um conjunto de acesso à informação, ao conhecimento, a meios que o cidadão normal, portanto, não tem. O diretor-geral do Serviço Prisional e de Reinserção Social regozijou-se com o gesto considerando que está dado o primeiro passo para melhorar a reeducação dos reclusos. Não estamos só vocacionados para a reclusão, para o cumprimento de penas, como fundamentalmente para reeducar a população reclusa no sentido de melhor reinserir-los após o cumprimento das respectivas penas. E uma dessas formas de educação, de reeducação, é dotá-los de conhecimentos vários, dentre eles, achamos também convenientes, no domínio também informático. Gilberto Seita considera a oferta como sendo uma mais valia nesse processo de reinserção dos reclusos na sociedade depois do cumprimento da sua pena de prisão. muito mais valia, portanto, é uma inovação, não é? Os reclusos também, enquanto gente, não é? Dotado de direitos, embora limitado nesses mesmos direitos, também poder ter acesso a esse tipo de formação. Luís Viegas de Abreu e Luís Hélio, respectivamente, presidente e vice-presidente do Fórum da Diáspora em Portugal, entregam computadores ao serviço prisional e de reinserção social. O Congresso Nacional Africano lançou um ultimato ao presidente Jacob Zuma. A ANC terá dado dois dias ao presidente Zuma para deixar o poder, caso contrário, o partido irá avançar com a proposta de destituição no Parlamento. A liderança do Congresso Nacional Africano, ANC, na África do Sul, segundo a imprensa local, terá dado 48 horas ao presidente Jacob Zuma para abandonar o poder. Os 107 membros do mais alto órgão de decisão do ANC, o Comitê Executivo Nacional NEC, reuniram-se no início da tarde de segunda-feira no hotel em Pretória, para tentar encontrar uma saída para a crise. Mas o atual chefe de Estado, envolvido em escândalos de corrupção, pode-se recusar a obedecer. Neste caso, o ANC poderia apresentar uma moção de confiança no Parlamento para afastar Jacob Zuma da presidência de África do Sul. A Nigéria decidiu acolher os refugiados da chamada crise anglófona do vizinho Camarões. Mais de 43 mil pedidos de auxílio camaronês foram registrados na Nigéria. 43 mil em fuga na região anglófona, no sudoeste da República dos Camarões, encontraram refúgio na Nigéria. A autonomia reivindicada pela minoria anglófona, que constitui cerca de um quinto da população dos Camarões, um país de maioria francófona, tem conduzido a confrontos abertos com o governo liderado pelo presidente Paul Dian. Foi assim há um ano quando a greve dos magistrados e professores anglófonos quase paralisaram o país em março. Só ficaram resolvidas em abril, com o Executivo a fazer concessões aos grivistas da minoria que se diz injustiçada no país de maioria francófona. Mas, em outubro, reabriram-se hostilidades com a Declaração da Independência da Ambazónia, um ato denominado Estado Independente na fronteira sudoeste com a Nigéria. A intervenção do exército pôs fim a mais este surto de reivindicação autonômica. O presidente Pudia, há 35 anos no poder, acusa a Nigéria de alimentar a pretensão separatista da minoria anglófona. O secretário de Estado norte-americano garantiu ao seu malo egípcio o apoio dos Estados Unidos na luta contra o terrorismo, especialmente contra o Estado Islâmico. De visite ao Médio Oriente, Rex Tillerson reuniu-se com Semeck Sucre. No final do encontro, em conferência de imprensa, Tillerson reafirmou o apoio também na criação de maior estabilidade para a região. Os Estados Unidos comprometem-se, mais uma vez, a estar lado a lado com o Egito na luta contra o terrorismo e também a trabalhar em conjunto, com vista a uma região mais estável para todos. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Egípcio, destacou a questão de armamento nuclear. Estamos preocupados com a atual situação de ameaças pela proliferação de armas nucleares, uma situação que vemos como um perigo à política global de não-proliferação. Washington apoia com mais de um milhão de euros por ano o programa militar do Cairo na luta contra o terrorismo. No Tonga, a Oceania, os serviços de emergência trabalham esta terça-feira para apoiar as populações e reabrir estradas depois de passagem do ciclónio Gita por esta ilha do Pacífico durante a noite até o Parlamento do País, na capital, no Kulaofa, ficou destruído. Para já não se fala de mortes, apenas de muitas pessoas feridas, algumas com gravidade, durante a passagem desta tempestade de categoria 4. As autoridades australianas que estão a acompanhar a situação estimam que 40% das casas da capital onde vivem cerca de 24.500 pessoas ficaram danificadas. A eletricidade foi cortada antes da tempestade, mas os danos na infraestrutura da empresa não permitiam que as ligações voltassem a ser feitas. As comunicações em muitas partes do país estavam cortadas. No Kênia, grilhos estão a ser vistos como função contra a fome. No subúrbio de Nairobi, há uma situação de grilhos considerados muito resistentes, criada como parte de um projeto piloto da Universidade para combater a fome. Olhar menos atento pode ver nestas embalagens uns simples e apetitosos bolinhos vegetarianos, talvez, mas não. Os desafios em termos alimentares no Kênia obrigam a ser-se criativo e ousado. Em 2017, a seca afetou as colheitas do noroeste do país. Mais de um milhão de pessoas não tinham o que comer. A situação levou cientistas a encontrarem uma funta alternativa de proteína, neste caso, grilhos. Quando os grilhos têm dois meses, começam a pôr ovos. Então, incubamos esses ovos. Precisam de 14 dias de incubação, dependendo da espécie. Quando os chocam, começamos a alimentá-los com proteínas muito energéticas, principalmente com base em cereais e malte. Em dois a três meses, temos adultos e, ao mesmo tempo, estamos a incubar os outros ovos. Depois são fritos e secos, podem ser moídos e transformados numa farinha que dizem ser rica em proteínas. As possibilidades são variadas. No subúrbio de Nairobi, há uma exploração de grilos considerados muito resistentes criada como parte de um projeto piloto de uma universidade. Os cientistas esperam que a moda pegue e que estes rastejantes sejam uma solução para os desafios alimentares. Vamos para um curto intervalo para regressarmos com as imagens de carnaval desta terça-feira. E aí e aí e aí Tchau.